Como que o mercado latino-americano está implementando o open source, especialmente nessa jornada para a transformação digital? Excelente. Olha, a tecnologia open source, ela tem sido a alavanca para o crescimento de negócios e empresas na América Latina, que são países fundamentalmente em desenvolvimento. Então carecem muito as empresas, os governos na América Latina, carecem muito de soluções inovadoras, soluções ágeis para desenvolvimento e adaptação dos negócios ao digital. Então o open source, a tecnologia open source vem na América Latina da mesma forma como está acontecendo na Ásia ou na Europa, mesmo nos Estados Unidos, com uma demanda muito forte para aplicação na transformação digital e desenvolvimento de novas aplicações. Quais são os mercados que estão mais emergentes na América Latina? A gente sabe que o Brasil representa 50%, mas os outros países, quais são as demandas? São demandas parecidas com a do Brasil? A forma como eu vejo, eu estou há alguns anos liderando a Red Hat para a América Latina e é surpreendente porque os países que primeiro começaram com open source foi a Argentina e o Brasil. E aí na sequência veio Chile, veio Colômbia, veio México e agora isso se espalha por toda a América Latina, todos os países, inclusive Caribe e América Central. Isso tem feito já há quase duas décadas a formação de talentos surpreendentemente bons aqui na região para suprir essa demanda de mão de obra ou de recursos para open source. Haja vista que aqui na América Latina nós temos aproximadamente 90 recursos da Red Hat que fazem parte da organização de engenharia, de desenvolvimento de produtos. Estão baseados aqui no Brasil, alguns na Argentina, mas fundamentalmente aqui no Brasil. Com relação às tecnologias emergentes, à transformação digital, a Red Hat aposta muito no conceito de containers. Como que está a adoção aqui no mercado latino-americano? Fantástico, está indo super bem. Por uma demanda natural, de novo, com um mundo tão globalizado, com um mercado tão competitivo que nós encontramos aqui na América Latina, em todos os países, inclusive países menores, essas tecnologias emergentes, elas são fundamentais, são vitais para empresas tradicionais evoluírem para um serviço baseado na nuvem híbrida. E assim como também essas empresas tradicionais ou novas empresas, startups lançando novos serviços, novos produtos, utilizarem essas tecnologias emergentes que a Red Hat oferece. Então, a demanda está absolutamente boa, absolutamente positiva. Nós temos alguns desafios com isso. E um dos desafios é ampliar a nossa capacidade, o nosso ecossistema de alianças e de parcerias. Isso é fundamental para a gente poder atingir mais, abranger mais mercado, mais clientes, mais contas. Quando você fala no ecossistema de parceiros e alianças, não tem como não perguntar. A Red Hat foi adquirida pela IBM, em uma das maiores aquisições, talvez a maior aquisição da IBM, por 34 bilhões. Essa aquisição, ela é também crucial para a ampliação desse ecossistema de parceiros e de alianças comerciais. Como é que o mercado latino-americano reagiu ao fato da Red Hat agora se tornar uma empresa IBM? Excelente pergunta. E, por sinal, a forma como você abordou, eu acho que essa é a forma ideal de responder ou de esclarecer essa aquisição. Ela é uma aquisição de muitos benefícios para ambas as empresas e para o mercado. Eu acho que não há dúvida o quanto a IBM aporta para o mercado corporativo, o que nós chamamos de enterprise, nos últimas décadas aqui na América Latina, em todos os países onde opera na América Latina e no mundo. Então, a cobertura de mercados de contas deles é absolutamente da IBM, é absolutamente superior a qualquer outra empresa de serviços e de tecnologia no mundo. Além do que, a capacitação, de novo, de prestar serviços e produtos para o mundo corporativo, a IBM tem isso como uma marca, está no DNA deles. Quando compram a Red Hat ou anunciam a compra da Red Hat, que ainda leva alguns meses até que isso se concretize, vai unir com a IBM essa capacidade que eu estava explicando há pouco de evoluir os clientes da base da IBM para essa nuvem híbrida e com soluções ágeis de desenvolvimento de aplicações. Então, a combinação, pelo ponto de vista da IBM, é óbvio, uma aquisição de 34 bilhões de dólares, ela diz muito para a própria IBM, mas principalmente para o mercado e para os clientes da IBM e nós também. Para nós, é uma visão também muito favorável, porque nós vamos nos unir, como eu disse há pouco, com quem tem já essa experiência, esse DNA de atender corporativamente o mercado, corporativamente os clientes. Voltando ao seu comentário sobre a questão de alianças e parcerias, isso é um dos principais pilares desse anúncio da IBM, em que essas empresas, IBM e Red Hat, principalmente a Red Hat, vai continuar operando independentemente da IBM. Obviamente procurando algumas sinergias de crescimento, mas fundamentalmente tem que operar de uma forma independente, para justamente favorecer os canais e as alianças que já existem para a Red Hat a nível global e aqui na América Latina também. Então, essa forma de operar independente vai permitir com que outros parceiros, outras alianças, que não são necessariamente parceiros de alianças da IBM, sejam e sigam trazendo negócios com a Red Hat em prol dos clientes. O beneficiário principal disso são os nossos clientes. Com relação à corporação, a Red Hat Corporation, qual é o papel da América Latina dentro da estratégia da Red Hat? Olha, esse é o meu papel nos últimos anos, de representar, e o melhor possível que eu posso junto com a minha equipe, a América Latina dentro da corporação. Nós acompanhamos o tamanho do PIB e o tamanho do consumo de TI da América Latina, igual ao mercado, ao que institutos de pesquisas como o Gartner, como o IDC dizem, aproximadamente 5% a 6%, ou variando de 4,5% a 6%. Então, nós estamos dentro desse range de participação. Mas eu diria que mais do que a participação de negócios, de receita, são dois ou três aspectos que eu gosto muito de ressaltar. Primeiro é o crescimento. O crescimento dos negócios da Red Hat aqui na América Latina tem sido muitos pontos superiores ao crescimento da companhia a nível corporativo. Então, o nosso crescimento é mais rápido, por sermos países emergentes e países em desenvolvimento. Número um. Número dois. As empresas locais são empresas de porte absolutamente global. Quando a gente pensa nos bancos, nas telecomunicações. Então, essas empresas que nós atendemos já há anos, ou há mais de uma década, elas exigem da Red Hat e do ecossistema de parceiros o mesmo nível de serviço que exigiria de uma empresa em Londres ou em Nova Iorque, onde seja. Isso sem mencionar as contas globais, as empresas globais que operam aqui, bancos, telecomunicações, varejo. São centenas de empresas que trabalham em todos os países da América Latina e que, novamente, exigem e nos demandam por serviços de primeiro mundo. Então, isso, para nós, é um desafio muito interessante e muito bom. Por último, eu diria que a América Latina, volto ao ponto em que a América Latina é uma fonte de talentos e de recursos inigualável comparado a todo mundo. Quer dizer, aqui nós temos talentos interessados em aprender, interessados em se desenvolverem. Então, aqui, para nós, tem sido, de novo, uma fonte de recursos muito bons, não só para atendimento aos clientes locais, mas, como eu disse, também para a engenharia e para desenvolvimento de produtos da Red Hat.